As ruazinhas de pedra de Paraty receberam a quarta etapa da meia-maratona fase 1-21. O céu azul e o ritmo de festa animaram a manhã de domingo. Tiraram até os nativos de casa. O peludinho coitado não arrumou uma dupla e nessa prova até aquecimento é feito em pares. Tem dupla para colocar o chip, dupla para arrumar o número e vários pares de duplas alongando juntas. Só não pode ficar parado. A largada é cada um por si, mas o resultado que vale, você já entendeu, né? É da dupla. Aliás, a estratégia dos mais rápidos é seguir junto de ponta a ponta. Até água eles bebem ao mesmo tempo. Depois de percorrer toda a avenida Roberto da Silveira, a prova sai de Paraty e pega a rodovia Rio Santos. Sob a Copa das Árvores, o ritmo da elite fica mais forte. Se perde pelo caminho, pode ser atropelado. Ah, minha filha, olha isso. Mas o sol é companhia a maior parte do tempo. Aquela expressão com um brilho no rosto não tem nada de sentido figurado. Retornam na curva do Pedrão para voltar à cidade. Quem vai sente o vento rápido dos que já estão voltando. O queniano Hilary Kipjetich coloca um ritmo tão forte que nem o companheiro Luiz Paulo da Silva consegue acompanhá-lo. Na entrada da cidade, ele está sozinho, mas os outros adversários também ficaram para trás. Na linha de chegada, ainda confere se é da Luasa a camisa que vem na sequência. Vão juntos para o alto do pódio, com uma hora, quatro minutos e quarenta e dois segundos na soma dos tempos. Valéria de Souza Fabiano é o terceiro a cruzar a linha. Ele é Zé de Jesus Santos, garante a pé de vento na segunda colocação. Ederson, Vilela Pereira e William Salgado Gomes ficam com o terceiro lugar. Mais uma medalha para o time de Itaubaté. A parceria entre Brasil e Quênia também dá certo na disputa feminina. Recém-chegada ao país, Edná Mukaua é a primeira a cruzar a linha de chegada. Noemi e Maria Pereira chegam em segundo, fazendo o aviãozinho. Mas quem vai para o alto do pódio é Maria Aparecida Ferraz. Na soma com o Edná, fazem o tempo de uma hora e dezoito minutos e cinquenta e seis. Dois minutos e meio mais rápido que Márcia Narlok e Gisele Barros. Noemi fica em terceiro lugar, ao lado de Rosilene Silveira de Jesus. Lá para trás, a rigidez da dupla é atenuada. Tem dupla de três, de quatro, de vários. Um parque montado pela prova garotada também não limita a brincadeira a dois. Ali, quanto mais gente, melhor. Prova Parabéns a todos vocês!